E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Alex Júnior e hoje a gente vai continuar falando sobre os principais materiais que você precisa comprar para começar a pintar. Tá curioso? Então eu vou rodar a vinheta e venho já já para a gente conversar sobre um material específico. E é isso aí gente, hoje a gente vai conversar sobre tinta. Eu quero explicar para vocês como você vai utilizar a tinta aí na sua tela. Então, como todo mundo já sabe, a gente vai convidar a Cybele para vir aqui, vem cá a Cybele. Vem cá. A Cybele que responde pela loja Cores e Artes. Então todo o material que você precisar comprar, você vai falar com a Cybele. Cybele, só para começar aqui o nosso papo com a galera aqui do canal. Então, fala para a gente como é que o pessoal faz para adquirir as tintas, né? Que a gente vai começar a conversar agora. Para adquirir as tintas é só você entrar no nosso site www.coresdeartes.com.br E na categoria de tintas, você escolhe a que você deseja utilizar, adiciona o carrinho e é só fazer sua compra. Se alguém tiver alguma dúvida lá no site, como é que eles fazem para entrar em contato com você? Tem algum WhatsApp, algum... Tem sim, tem sim. Vocês podem entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, que o número é o DDD 84-999-11-4846. Então, gente, vamos começar aqui falando sobre os tipos de tinta. Quais os tipos de tinta que existem para pintar a tela? Muita gente aqui no canal procura saber se pode usar tinta de tecido e outros tipos de tinta para pintar a tela. Bem, poder até pode, mas não é aconselhável. As tintas que você pode pintar a sua tela são dois tipos de tinta, que é a tinta óleo e a tinta acrílica. Aí, Alex, qual a diferença entre a tinta acrílica e a tinta óleo? A tinta acrílica é uma tinta à base de água. Então, se você quer começar a pintar com a tinta acrílica, você vai utilizar ela, sendo que você sempre vai usar água como a base. A própria tinta, ela já tem uma base de água. Quando você quiser, por exemplo, limpar seus pincéis ou até diluir sua tinta, você pode usar água. Existem alguns produtos, vou até pegar um aqui para vocês. Como esse aqui, ó, o médium acrílico. Esse produto aqui, ele é muito importante para você que quer utilizar a tinta acrílica pintando paisagem, porque ele vai retardar a secagem dessa tinta. E retardando a secagem, você vai ter mais tempo para trabalhar a sua tinta na tela. Eu vou deixar aqui um card em cima, que mostra como você consegue diluir essa tinta, né, usando o médium acrílico. Com relação à tinta óleo, o próprio nome já está dizendo, né, é uma tinta à base de óleo, uma tinta à base de petróleo. Ela é um pouco mais complicada para quem está começando a pintar, porque, primeiro, o cheiro é muito forte, e segundo, a limpeza é um pouco mais complicada do que a tinta acrílica, porque você vai ter que usar produtos específicos para limpar os seus pincéis, né, a sua paleta, etc. Então, a tinta a óleo, ela, além de tudo, ela tem uma secagem muito lenta, que é a única, basicamente, a única coisa boa para quem está querendo começar a pintar. Porque, como ela tem uma secagem lenta, você tem mais tempo para trabalhar a tinta na tela, e dessa forma o seu trabalho, com certeza, ficará mais bem elaborado. Então, gente, para quem quer começar a pintar, o ideal, o ideal mesmo, seria a tinta a óleo. Porque, como eu falei antes, você tem mais tempo para trabalhar essa tinta na tela, né, e, dessa forma, você tem muito mais, você terá muito mais qualidade no seu trabalho. Mas, como eu já disse, é uma tinta à base de petróleo, então, o cheiro dela é muito forte. Se você tem algum problema de saúde com relação ao cheiro, ou alguma coisa desse tipo, o ideal é começar com a tinta acrílica. Com relação aos tamanhos das embalagens das tintas, Eu vou mostrar para vocês agora, aqui na loja Cores e Artes, os tamanhos que estão disponíveis para você comprar. Então, aqui é o seguinte, estou começando aqui mostrando os tubos menores, que são os tubos de 20 ml. Esse aqui é a tinta a óleo, né, e tem os tubos também de 37 ml. Então, para você que quer comprar bastante cores, esses dois tubos são os... Esses dois tamanhos são os principais, né, da tinta a óleo. E são os tamanhos menores. Mas existe esse tamanho aqui, que é um tamanho grande, de 120 ml, que você pode adquirir também. Esse é o maior tamanho da tinta a óleo, né. Estou mostrando aqui as tintas da Corfix e da Acrylex. Alex, mas é interessante comprar tinta de tamanhos grandes? Veja bem, a tinta de tela é uma tinta que rende bastante. Então, se você quiser comprar tamanhos pequenos, é o ideal. A não ser que você pinte telas gigantes, telas muito grandes ou tenha uma capacidade de pintar muito. Então, se você pinta bastante, tudo bem, você compra de tamanho maior. Mas se for para você fazer suas pinturas, aquelas pinturas que não são tão grandes, então eu aconselho comprar desse aqui, que é o de 20 ml, ou o de 37 ml, que é esse aqui. Agora, os tamanhos das tintas... Das tintas acrílicas. Nós temos também os tubos de 20 ml, igual os da eólica, eu falei anteriormente. E temos os tubos de 59 ml. Esses aqui são os tamanhos menores, né. Como eu falei para vocês, se vocês pintam um pouco, ou as telas que você pinta não são tão grandes, Então, o ideal é comprar esses dois tamanhos aqui, o de 20 ml e o de 59 ml. Ah, Alex, tem tamanhos ainda maiores? Vou chamar a Cybele aqui para mostrar para vocês a tinta maior, que é a de 250 ml. Então, Cybele, mostra aí para a gente qual o tamanho maior da tinta acrílica. Esse é o maior tamanho que a gente vai ter, certo? É o tamanho de 250 ml. Essa cor aqui é a violeta cobalto, mas a gente tem todas as cores que são fabricadas pela Acrylex. É isso aí, gente. Fala para a gente de novo, Cybele, vem cá. Fala para a gente de novo qual é o site que a galera tem que entrar aí para comprar esse material que eu mostrei agora. Vocês vão entrar no site www.coreseartes.com.br É isso aí, gente. Então, vamos continuar aqui com o nosso vlog. Alex, quantas cores eu preciso comprar para começar a pintar? Prestem baixa atenção nessa informação que eu vou passar para vocês, que é muito importante. Você só precisa, basicamente, de cinco cores, que são as cores primárias. Quais são essas cores? O amarelo, o azul, o magenta, o branco e o preto, certo? Então, você tendo essas cinco cores, você consegue formar todas as outras cores. Mas, para você que está iniciando e não tem ainda uma... que não sabe muito bem ainda como misturar essas cores, eu aconselho você adquirir o máximo de cor que você puder, certo? Ah, Alex, mas isso tudo é porque quanto mais cores você tem, menos você vai precisar misturar cores. Para você misturar cores, você precisa ter conhecimento de técnicas de mistura. Vou até deixar um card aqui em cima para vocês, onde eu falo da Estrela de Oswald, que é uma técnica de mistura de cores muito importante para você que está começando a pintar. Então, acesse esse card aí, tá bom, galera? E é como eu falei, comprem o máximo de cores que vocês puderem, porque é importante você ter muita cor quando você vai começar a pintar. Também lembrando, pessoal, que você agora pode se tornar um membro do nosso canal. Então, para você ter acesso àquelas aulas de conteúdos exclusivos, você entra aqui no canal e se torna um membro. Ajuda o nosso canal a crescer e tem acesso, como eu falei, a conteúdos exclusivos. É isso aí. A nossa aula de hoje finaliza por aqui. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, já se inscreve aí, deixa o seu like se você gostou do nosso vídeo e compartilha aí com todo mundo. Tá bom, galera? Um forte abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus